Olá, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web. Estamos aqui no restaurante Camarão no Bafo, aqui no recanto Itaipuassu, comemorando os 15 anos aqui do jornal Mão na Roda. E vamos falar aqui com João Madeira, desde já parabenizando por esse sucesso durante esses anos todos. Mais um ano a gente junta aqui, né, comemorando, né. Como foi pra você, esses anos todos, você enfrentar toda a dificuldade de Itaipuassu, que antigamente quase não tinha ninguém aqui em Itaipuassu, e você tá hoje aqui firme e forte? Bastante dedicação, né, bastante dedicação mesmo. Eu já tive até mais páginas, eu já tive mais páginas. Hoje a gente tem menos páginas, porque devido ao lance, chegando à internet, e muitos guias e revistas, então isso enfraqueceu. Mas com muita luta e dedicação, nós temos ainda bastante anunciantes bons, né, de referência em Itaipuassu. Então é uma dedicação mesmo, graças a Deus, de chegar no 15º ano, né, aí com o apoio da Prefeitura, apoio de vários empresários, da aviação de amparo, e nos investimentos que a gente tem. Então, realmente, eu dou graças a Deus pra essa conquista, tá? Ô João, o aniversário é do jornal, né, mas você que tá dando os prêmios, né, tá dando prêmio aqui pro casal Sintonia, pro casal que tem mais anos aqui em Itaipuassu, né, muito legal isso. Eu penso num reconhecimento, como o nome já inventou, sermão na roda, a gente tem que fazer o possível bater palma pra quem merece. Então, eu penso assim, dar uma dedicatória, perceber o que aquela pessoa merece, e realmente, eu inventei até o aplauso a mais, as pessoas que, como a Globo, fazem os seus investimentos. Aqui é, eu também quero parabenizar vocês, é o trabalho que a TVI faz. O Roberto Sempão Guerreiro, há muitos anos que eu conheço, era Beto Vítio, hoje ele virou TVI, então isso é muito bonito, é muito bom, ele já falou também de outros projetos aí, que a partir de abril vai melhorar, vai ampliar mais essa alavancada aí, então isso é muito bonito. Que Deus continue abençoando a vocês, toda a imprensa de Itaipuassu, Maricá, já até perdemos alguns da imprensa aí, mas é, cada um tem a sua forma de trabalhar, né. Então eu fico grato aí ao Peri, a Miri, a Miri, a Miri, sempre fez parte, a Miri é colaboradora, já ajudou a distribuir os jornais, sempre foi uma colaboradora também, que já acompanha a gente, já há um bom ano também, né. Quer dizer, o jornal tem 15 anos, a gente já tem 13 anos e qualquer coisa junto. É, mas o Jornal Mano Roda, não é só jornal, ele é ação social, para cirurgias, para tudo que se, às vezes, o poder público não faz, mas o nosso conhecimento faz acontecer. Muito bacana, hein, parabéns, a ação não sabia. Aconteceu várias vezes, graças a Deus. A comunidade, o Mano Roda veio para ajudar a comunidade, é de uma forma de ajudar, anunciar, e também a ONG que a gente trabalha. A gente tem ação social lá dentro, graças a Deus. Muito legal, parabéns, hein. Mais uma vez, obrigado a TVI, pelo trabalho que vocês são guerreiros, o entregante aí agora que está aí, ó. E muita gente faltar hoje, não sei se é porque o Flamengo perdeu, não vieram, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê. Eu lamento muito também a perda do Tito. Deixa uma mensagem aqui, Miria, para o seu marido, porque ele é um guerreiro, né? Eu acho que eu só posso falar que tem que agradecer, porque quando eu conheci o João Madeira, eu estava sem unha, sem cabelo, sem nada, com câncer de mama. Ele me conheceu e estou junto com você. E os médicos tinham me dado três meses de vida. Ele acreditou que esses três meses eram múltiplos. Estamos 13 anos, né? 13 anos juntos. Nossa, que legal. 14 em fevereiro, vai fazer 14 em fevereiro. Muito linda essa história. Tem que botar no jornal, hein? Gente... Botei a mão na repórter, hein? Gente, eu quero agradecer também pelo meu diploma, meu certificado também que eu recebi de vocês, tá? Pelo nosso trabalho da TV Itaipoço Web, que em abril também nós vamos fazer dez anos também, tá? E agradecendo a todos que acreditam também, que acreditaram no nosso trabalho e no de vocês também, tá? Parabéns, mais uma vez. A mente humana só imagina o que ela é capaz de fazer. E vocês estão imaginando bem. É isso aí, gente. Um abraço a toda. Estamos ali com o show de Lalinha. Também tivemos a Linda Baixo, que deu uma canjinha ali, né? Vocês vão acompanhar. Olha, nosso site, a matéria é na íntegra. www.tvitaipoassu.com.br Aqui vem a Ana Lúcia da TV Itaipoço, imagem de Beto Vídeo. Cadê o Drone, Cauzeiro? Não, 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 não. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sou pescador de vizinhos Sou pescador de vizinhos E valeu a pena E valeu a pena Sou pescador de vizinhos Valeu Um beijo E valeu a pena E valeu a pena